O prefeito Tião Bocalon e sua equipe estão determinados a realizar um feito notável em 12 de maio de 2024, que é a construção de mil e uma casas em apenas um dia. Este projeto, ousado, conhecido como Mil e Uma Dignidades, promete transformar a paisagem de Rio Branco e melhorar a vida da comunidade de maneira significativa. No último fim de semana, o prefeito e sua equipe trabalharam na criação de um protótipo para avaliar a viabilidade desse empreendimento grandioso. A iniciativa é liderada pela Prefeitura de Rio Branco. O primeiro passo concreto foi dado nesta quarta-feira, com o início da limpeza de um dos três terrenos designados para o projeto. Localizado no bairro Santo Afonso, esse lote abrange uma extensa área de 76.123 metros quadrados, e está destinado à construção de 419 casas. Essas habitações desempenharão um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população que reside em áreas de risco em Rio Branco. O projeto Mil e Uma Dignidades é mais do que uma mera iniciativa habitacional. É um compromisso da administração municipal de trazer dignidade por meio da habitação popular, disse o secretário da CEINFRA, Cid Ferreira. Um compromisso, inclusive, até de trazer para a população dignidade através de moradia popular. O prefeito, através do aproveitamento de algumas madeiras que seriam queimadas, lançando CO no ar, ele disse, não, vamos resgatar, e está valorizando, e naturalmente com essa madeira ele vai construir mil e uma habitações. O projeto visionário da Prefeitura de Rio Branco é um marco na história da capital acriana, prometendo não apenas oferecer moradias dignas, mas também transformar a realidade da comunidade e criar um impacto positivo na capital acriana. Legenda Adriana Zanotto